Ok, vamos lá então, pra parte final do jogo. Vamos ver como é que vai acontecer, né, agora. Tem que ir até lá embaixo agora, lá no farol. Seguir Fussu. Pior que se a gente seguir Fussu, realmente a gente chega lá. Então vamos lá. Então a gente tem que ir naquela torre lá no meio do mapa, né, quem sabe. Tá, chegamos aqui, vamos ver o que o pessoal fala. Oi Yauke, que bom que você voltou, quer dizer. Então você visitou o último guardião, você é mesmo incrível. Sabia que Erin partiu em uma expedição? Eu sabia que ela iria. Pode chamar de intuição materna, ou influência talvez, espero que ela puxe a você também. Se tivermos sorte de estar por aqui por tanto tempo para comer de conversa. Tem alguma coisa errada. Eu estou sentindo, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Fale com o Mad e vem sobre o que aconteceu com o último guardião, veja se ele consegue decifrar tudo isso. De onde você veio, cara, é você? Nos encontramos de Novoque. Sou muito grato por a Erin estar de volta. Devo dizer que ela foi muito meticulosa dessa viagem de campo, e pensar que ela prestaria tanta atenção aos mínimos detalhes. Por causa disso, fechei um acordo com ela. Se prometer me contar primeiro, ela pode brincar pelos arredores da ilha. Quem sabe o que a Erin pode realizar um dia. Vai ver, ela pode até mesmo se tornar uma guardiã das terras externas no devido tempo. Ou procurar pergaminhos antigos com a mentora dela. Mas dá pra sentir uma ânsia no ar, sabe? Com sorte, essas coisas sombrias e estranhas vão desaparecer, e as terras ficarão de novo em paz. Parando para pensar, acho que é melhor você falar com o Mad e vem. Vocês dois sabem o que está acontecendo melhor do que quaisquer outros. E ele me disse que queria te ver. Quem é Mad e vem? É você, o véio? Temo que não tenha mais nenhuma pista. O desabamento, as pedras escuras, a luz de Kara e a reabertura dos tempos. É tudo muito complicado. Pelo menos você encontrou com o último guardião? Por algum motivo, parece que a sua peregrinação se tornou minha tarefa mais importante. Não a minha. O mundo não está certo. A neve se alastra pelos suios e os animais são encontrados mortos. E de alguma forma, você está diferente. Como se brilhasse, mas não de luz, mas de presença ou de ternura. E mesmo assim, o próprio mundo parece ter ficado mais frio. Kara orou no farol em busca de respostas para os dias antigos. É a sua vez de fazer o mesmo agora. Eu te encontro lá. Ah, ok. Então a gente tem que subir ali. Você é Alki, né? Você viu alguns fantasmas, tesouros, segredos? Meu nome é Eirin. E apósito que essa você não sabia. Eu mesmo já tive uma aventura de verdade. Foi uma aventura e tanto. Você também acha, né? Eu fui até o outro lado da ilha e descobri um montão de coisa. Meu pai ficou meio bravo quando eu voltei para casa. Tive que prometer contar para ele quando eu quiser explorar. Não é tão legal quando eles sabem que eu estou explorando. Eu já tenho idade suficiente para ir sozinha nas minhas aventuras. Se eu bebear, da próxima vez eu pego um barco celeste e vou para bem longe. Mas você não pode dizer o que eu te contei, tá? Meu Deus. Ela está outra querendo sair daqui. Tá, é aqui que a gente tem que vir? Colocar a tábua. Ó, o medalhão está concluído. Os símbolos das chaves. Ah, esse... É, esse lugar aí. E a gente vai ter que ir lá naquela torre, lá no meio do mapa. Deixa eu ver o que o pessoal fala. Ah, o que é que está acontecendo? Onde você vai? Promete que vai voltar. Você vai ter que me contar tudo depois. Ah, o que você está bem, filha? É muito misteriosa a forma como isso lembra o texto que eu traduzi. Um raio de luz brilhou do farol. Pelo menos não é outra divisão. E do que poderíamos chamar? A divisão maior? Sinto muito, mas não acho que a sua peregrinação termine aqui. Apesar de já ter ido mais longe que qualquer um antes de você. Seja lá o que você se deparará ao fim dessa trilha, estou certo de que vai voltar sã e salva. Como sempre, cheia de novidades interessantes. Você descobriu tantas coisas. É um conhecimento tão vasto que jamais ganharia a existir sobre os antigos e sobre o nosso passado. Agora vá, descubra o que te aguarda no fim deste raio de luz. E, Alki, tome cuidado. Não sei bem o que está acontecendo, mas acho que deveria ser você, Alki. Siga o raio até o templo do criador. Adeus por enquanto, Alki. Espero ver você de novo. Que todas as bênçãos estejam contigo, jovem peregrina. Então é isso. Vamos seguir o raio de luz e ir até aquela torre lá no meio do mapa, basicamente. Já passou lá, já tentou entrar. Não conseguiu, obviamente. Agora a gente vai conseguir. Que engraçado, mano. Aquele negócio ali é exatamente do mesmo formato da torre. Super curioso isso. Ah, lá, exatamente. O templo do criador. Já está aberta a porta. Talvez agora seja o final, hein. E é o templo daquele negócio que estava nos perseguindo, aparentemente. Não é o caramba. Algo me ajudou Da lanterna, né? Você está prestes a entrar na prisão do vazio. Seu cárcere é fora do nosso mundo. E lá sou incapaz de te ajudar. Siga-me. Que ótimo, gente. Ainda tem que entrar então, né? Não vai nem conseguir nos ajudar mais. Meu Deus, não enxergo. Mas foi muito rápido. Calma aí, luz Meu Deus do céu Eu não espero nada Só ver que ela tá com pressa, né? Falando rápido, venha Você entende, Alki? Essa é a memória do meu antigo eu E agora que deixei a lanterna, em breve desaparecerei Só posso falar com você aqui e agora Não há mais como voltar atrás Essa é a nossa única chance O povo do céu fechou o coração para o vazio Mas isso não basta Ele quase se libertou de sua prisão Não podemos impedi-lo de devorar o nosso mundo Não sem você Você pode dar um fim ao que teve início tanto tempo atrás Meu Deus, não enxergo Tô pulando aqui literalmente no escuro Sinto muito Tem tantas coisas que eu gostaria de te dizer Tantas que eu gostaria de te perguntar Mas não temos tempo Os últimos passos não devem ser tomados por mim Agora é com você É com seu verdadeiro eu Essa porta leva a um reino entre o nosso mundo e a eternidade E é nela onde você encontrará o vazio Você deve terminar o que o Criador começou E recompor o que foi fragmentado É assim que você consegue, Alki Temos que isso seja um adeus Te observarei com todo o poder que resta em mim Eu acredito em você Tá, o que vai acontecer? Mais uma conversa Não Ah, ela vai apagar Não Pintura R$0,00 Não sei porque, mas toda hora que eu vejo esse bicho aí eu lembro do Genji. O que é que é que é o Genji? Memories Of old Multiple Enten Acho que não, hein? Só deve ter um É, aparentemente acho que esse é o final Mas que diabos Tá, mas aparentemente O esquema é Aquele tipo de jogo que você tem que Interpretar, né? Então Muitas coisas podem ter acontecido aí, né? Obviamente A gente deve ter conseguido controlar lá Aquele bicho, né? O vazio, sei lá E com isso Salvamos o mundo, basicamente E já acabou já os créditos É isso mesmo? Foi uma curtinha esses créditos O jogo também não é muito Grande, né? Aparentemente Tá, vamos ver Se tem alguma coisa aqui depois dos créditos Não Acabou, mano, não acredito nisso Acabou o jogo Tem mais um monte de concurso Tem um monte de conquista ainda Encontre Encontre a antiga lhama Fale com todos os espíritos animais A gente não encontrou todos os espíritos animais Encontre a Irin quando ela desaparecer Encontre A ilha... Ah, a gente não foi atrás da Irin Quando ela desaparece lá, né? Caramba Encontre o mapa da pedra Cinzelada Nossa, tem tanta coisa Entra no poço Ué Encontre a estátua Da Grow Estátua do Cervo Estátua da Raposa Santuário do Pássaro Gigante Caraca Tem vários lugares Que a gente não explorou, né? A gente basicamente Fez a história principal só Mas Que acho que vai ser isso mesmo, né? Não tem muito o que mostrar mais No jogo, na verdade Só se talvez Essas coisas aqui Que estão nas conquistas, né? Os pontos turísticos Diria assim Descem Provavelmente vão dar Alguma coisa assim Para a história, né? Mas enfim Então é isso Meu Deus Terminamos aqui Mais um jogo Que foi Foi bom Foi bom Depois de Grease ainda, gente Aquele jogo lá Foi incrível Esse daqui Foi um pouco menos Mas bom também Bom, mas enfim, né? Então é isso Então eu vou Aproveitar para encerrar o vídeo Por aqui Já entrando no próximo vídeo A gente continua, né? Obviamente Então Pessoas, se vocês gostaram do vídeo Cliquem em gostei Dizem sorrisos Compartilhem Suas redes sociais Para ajudar Na divulgação Com a nossa Tritaus Deixe comentário abaixo Também se der E se inscreva no canal também Também não se esqueçam De ativar o sininho Para receber notificações De quando sair vídeo novo Aqui no canal E convido a todos A assistirem as lives Que eu estou fazendo Terças e quintas-feiras Das 2 às 6 horas da tarde Na twitch.tv Barra Finseloy Vem lá para eu mesmo Dar um oi, né? Enfim, então pessoas Até a próxima Falou-se Tchau 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 Tchau